E o Ministério das Relações Exteriores divulgou agora há pouco uma nota afirmando que o governo brasileiro acompanha com preocupação a situação no Egito, onde a Constituição está suspensa e o presidente destituído, segundo comunicação das Forças Armadas. Em nota, o governo brasileiro defende o diálogo e a conciliação para que as aspirações da população egípcia por liberdade, democracia e prosperidade possam ser alcançadas sem violência e com a ordem democrática.